Bom amor, hoje as coisas estão boas, as coisas estão muito boas. Sério? Sabe, eu até consegui um vadorzinho aí. Hoje, hoje é domingo, a gente vai passear. Hoje a gente vai passear. Vamos a KFC, vamos a KFC. Uau, vai ter compras chinelos. KFC? Sim. Compras chinelos KFC. Não, mas não, não. Não, não. KFC não se vende chinelos KFC. É para se comer lá. Não, não. Aguanta a boca, me desculpe. Não, não. Não me doeres. Não me doeres. Não me doeres. Não me doeres. Não me doeres.